Música O banho de água gelada, né, esse gol, não estava no nosso plano, mas futebol tudo pode acontecer. E é procurar fazer o mesmo jogo que nós fizemos, procurando o jogo. Logicamente, nós vamos ter que estar numa tarde mais feliz em termos de conclusões, né. Tivemos várias chances de fazer os gols, mas infelizmente hoje não fomos felizes. Grande fatalidade, né, você estar fazendo uma partida tão boa como essa. Poxa, uma partida que a gente poderia ter saído daqui com uma bela vitória, né. Uns três gols no mínimo na partida a gente poderia ter saído, mas a gente sabe que infelizmente o futebol tem dessas situações aí. Agora a gente precisa levantar a cabeça, né, levantar o ânimo de todo mundo. Trabalhar firme essa semana, porque a gente não pode perder de maneira nenhuma o foco, que é reverter esse placar. Que a gente sabe que não é nada impossível, o difícil com certeza vai ser, mas a gente pode reverter sim essa situação. Obrigado. Obrigado. Obrigado.